Seria possível, Alce? Eu queria pedir a você um favor, Sam. Antes, quando você estava se confessando lá, o que você disse? Eu só pergunto porque, dada a minha história, surge uma pergunta. Por onde eu começo a pedir pelo perdão, eu digo. Que tal começarmos com isso? Eu vou fazer isso. Ah, ah, ah.